Como eu sempre falo, quando se perde dessa forma é muito difícil ter uma explicação. O que eu posso dizer é que a gente não jogou, praticamente não jogou, só o Porto jogou, os meninos correram bastante, tiveram mais posse de bola, erraram menos passes, chegaram com mais facilidade no gol da gente e a gente não criou nada e teve muitos erros em todos os setores, tanto atrás, no meio e no ataque, a gente praticamente não jogou. Foi um jogo de uma equipe só e eu acho que o resultado, o problema foi o número de gols que a gente sofreu. Acho que perder nessa fase que a gente está de início de campeonato e sentar todo mundo na sua melhor condição física seria um resultado normal se fosse 1x0, né? Claro que o Santa Cruz nunca entra com esse pensamento, mas o problema foi a goleada, então sempre marca e o torcedor sente bastante isso. Agora, como nós sentimos também, só que dentro do campo, no domingo a gente tem que dar uma resposta para o torcedor, não só nesse jogo, mas daqui por diante, né? Os jogadores que estão chegando vão saber o que é a torcida do Santa Cruz, a cobrança que existe dentro do clube e a gente espera poder reverter a situação fazendo um bom jogo no domingo. Pelo menos até com um pouco mais de equilíbrio, né? Porque faltou, estava tudo desarrumado, não teve uma bola trabalhada, não teve um lançamento, não teve uma finalização precisa, faltou muito de todos os setores. Não, faltou bastante, foi um jogo, assim, muito ruim. Ninguém conseguiu jogar, mesmo sentindo a parte física, às vezes a perna não está ajudando ainda pelo pouco tempo de treinamento, eu falo isso por mim, mas não dá para engolir esses 4x0. A gente tem que tirar a lição dessas derrotas e saber que no domingo, eu acho que mesmo depois desse resultado, o torcedor do Santa Cruz é fiel ao time, a gente vai ter aí com certeza casa cheia. Isso já é uma motivação a mais e isso realmente me dá muita motivação e me dá muita saudade do tempo que eu vim, joguei aqui em 2007 e vi o estádio lotado. Então eu sei que domingo vai ser um jogo diferente e tomara que a gente faça algo diferente também para poder vencer o jogo.